Olá meus amores, me escondi aqui para tomar um café, aqui na lavanderia, lá na frente tem visita, o pessoal tá lá conversando, eu falei assim, o que é que eu vou comer de lanche hoje? Fazer um cuscuz né, gostoso, ó, hum, hum, com manteiga, aqui tá chovendo ainda, hum, 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 muito gostoso, um cuscuzinho com café, eu pensei, o que eu vou fazer de lanche hoje? Salgados, pizza, sanduíche, eu achei mais prático com cuscuz, mais rápido, né, ó, cafezinho, ó, pois é, queria dar uma dica para vocês, que tem, sente muita dor de cabeça, estresse, né, hum, a dica natural, que já tá rolando aí, já faz um bom tempo na internet, né, que é você pega, compra um saquinho daquele de cravo no mercado, todo mercado tem, pega assim, se você tá sozinho, pega uma banana, enche ele de cravo, né, cravo da Índia, deixa ele cozinhar ali uns 20 minutos, até a banana ficar amarelinha, depois você vai tomando aquele chá, que aí a sua dor de cabeça vai dar uma melhorada, né, conforme você vai tomando, e você vai dormir melhor, o seu estresse vai dar uma, né, uma melhorada, mas assim, não é no primeiro dia, sua dor de cabeça vai dar uma melhorada, sim, mas ela tende a melhorar conforme você vai tomando durante os dias, e dor de cabeça, tem que fazer um exame para saber o que que é, pode ser pressão, coluna, estresse, ansiedade, um monte de coisa, né, mas, esse chazinho de cravo na banana, né, você pega uma banana, se for duas pessoas, hein, põe duas bananas, enche de cravo, não precisa ser nas duas bananas, não, nenhuma só dá, cozinha, deixa eu dar uma esfriada, depois toma, ó, tô de cabeça, dá uma melhorada, E vocês aí, adora cuscuz? Sempre gostei, tem gente que não gosta, né, se põe uma manteiguinha, antigamente, quando eu morava em Itaguatinga, eu fazia com carne seca, com linguiça temperada, né, não só para almoçar, quanto para jantar, ou tomar o café da manhã ou da tarde, eu adoro, hum, 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 hum Porque tem gente lá, é pra gravar, fica meio tumultuado, né? Fazendo barulho, aí não dá, né? Aí resolvi gravar aqui mesmo, na lavanderia. Delícia, gente. Amo cuscuz. Mão demais, é forte. Hum! Muito bom. Delícia. Quero reiterar aqui pra vocês que o meu Instagram é arroba EliasMarcelo360. Dê aquele like maroto pra ajudar a reforçar o canal da gente, né? Se inscreva se você gostar. Claro, me siga lá no Instagram, que nem eu falei. Porque lá você pode perguntar, assim, várias coisas, né? Alguns transtornos que você tá passando. Eu tô dando oportunidade pra você entrar no Instagram, eu tive algumas dúvidas de ansiedade que você tá vivendo, insônia, não tá conseguindo focar, tá com problema nos seus relacionamentos. Principalmente relacionamento de casal. É o que eu tô atendendo, né? Muitos me procuram comentando, Marcelo, eu tô com problema de relacionamento, não tô conseguindo me adaptar porque eu tive filho, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu marido tá assim, meu marido tá assim, ou o marido reclamar porque a esposa tá assim, tem um problema, mas... A gente sabe o que falar, aconselhar pra chegar a solução do assunto. Então, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, é só entrar, a gente conversa, tira uma dúvida básica, né? Pra coisa, pra vocês ficarem boas, né? Hum, deixa eu tomar. Hum, deixa eu pegar mais manteiga. Hum, eu adoro. Vou pegar mais manteiga porque eu gosto de cuscuz com manteiga, senão queijo ralado. Acho que eu vou fazer esses dias um cuscuz. Eu faço cuscuz de todo jeito, carne seca, camarão, calabresa, costela desfiada, frango, do jeito que eu quiser eu faço. Eu faço ele inteiro, né, na forma, tiro ele inteiro. A pessoa pode lanchar, almoçar, juntar, a pessoa que escolhe. Hum, muito bom. Hum, beijão pra vocês. O que precisar de mim, eu estou aqui. É só entrar lá no Instagram, me seguir. A gente conversa sobre todos os assuntos que você quer, quiser conversar, né? Porque eu também sou um tipo de terapeuta vibracional. Terapeuta de cartas, né? Cartas ciganas. E sou terapeuta de aconselhamento. Né? Se tiver alguma dúvida, me segue lá. Se inscreve no canal, que eu te dou todo apoio, toda dica. Você vai gostar, tá bom? Beijo e até a próxima.